Fala galera, fala nação! Hoje tem Flamengo, galera, é isso mesmo, hoje é dia de Flamengo, Flamengo e Grêmio no Maracanã, às 19h30, galera, é isso mesmo, muita confiança, hoje vai ter gol do Gabigol, enfim, mais um vídeo pra vocês aí, passar algumas informações, é claro, falar desse jogão aí que promete quarta rodada do Campeonato Brasileiro, a propósito, jogo esse que não terá transmissão e TV aberta, tá galera? Somente no Premiere, mas se você não tem por onde assistir, já sabe, né? Se inscreva aqui no canal, ativa o sininho que só aqui você vai poder acompanhar o jogo, não vou deixar você perder esse jogão aí, valeu? Comenta aí se você tem por onde assistir, galera, senta o dedo nesse like, se inscreva no canal, ative as notificações e compartilha com todo mundo pra dar aquela moral, dar aquela fortalecida, valeu? O seu like, o seu compartilhamento é muito importante para o crescimento do canal aqui. Galera, o seguinte, como eu disse aí, Flamengo e Grêmio hoje 19h15, tá? Não é 19h30, é 7h15 da noite esse jogo, jogo aí que marca o reencontro das equipes, né? Depois daquele 5x0, aquele sonoro 5x0 que ainda hoje, até hoje repercute, tanto que o fanfarrão do Diego, Diego Souza, falou que vai mostrar, olha as palavras dele, vamos mostrar que o 5x0 foi uma fatalidade, realmente foi uma fatalidade pro lado do Flamengo. O Flamengo finalizou, ó, fatality neles, 5x0, já tá chorando antes da hora, o jogo nem começou, já tá chorando antes da hora, vem que o Flamengo tá quente, meu irmão. Galera, comenta aí se vocês estão confiantes, deixa o seu placar aí, vamos ver quem é bom de palpite, vamos ver quem vai acertar, valeu? Galera, o seguinte, jogão de bola, né? Vou estar passando pra vocês aqui também a provável escalação desse jogo aí, entre Flamengo e Grêmio, lembrar vocês que o Flamengo ainda não anunciou de forma oficial o novo lateral direito, Maurício Isla, deve ser anunciado nas próximas horas e como eu já havia antecipado pra vocês aqui, ele deve chegar mesmo nessa quinta-feira pela manhã no Rio de Janeiro aí, pra sentir todo o clima da cidade maravilhosa e o clima aí da torcida do Flamengo. Lembrar vocês também que o Flamengo deve hoje, vou passar a provável escalação, então é bem provável que vá com o João Lucas na lateral direita, né? Eu tô confiante pelo último jogo que ele fez, espero que todos vocês também. Galera, o seguinte, vamos lá. Lembrar mais um detalhezinho aqui sobre o sorteio que tava programado pra fazer aqui hoje no canal, vou fazer na quinta-feira amanhã, tá, galera? 19 horas, ao vivo aqui o sorteio do Manto Sagrado. Tava marcado pra hoje? Como hoje tem jogo, não dá pra fazer o sorteio no dia do jogo, a gente faz amanhã, valeu? Só pra orientar a galera aí. Vamos falar aí do Gabigol, que tá prestes aí a pegar um gancho, tomar um gancho de seis jogos de suspensão. É isso mesmo, galera? Isso mesmo que vocês ouviram, seis. Tudo isso por causa daquele primeiro jogo lá das finais contra o Fluminense, em que ele foi expulso, né? Acabou ficando de fora do jogo final. E ele, o árbitro expulsou e assinalou na súmula lá, botou na súmula que ele tinha xingado o árbitro. E com isso, o TJD, do Rio de Janeiro, né? Na próxima segunda-feira, dia 24, vai julgar o Gabigol. E o Gabigol pode tomar um gancho de até seis. Seis jogos. É isso mesmo, galera. Um absurdo, né? Seis jogos de suspensão por uma expulsão daquela que o árbitro disse que ele xingou. Que, na verdade, pra quem tava acompanhando, não deu pra ficar claramente que ele realmente xingou, mas o árbitro botou lá e ele pode tomar seis ganchos de suspensão, até seis jogos de suspensão. Lembrando que atirar cadeira pode, você quebrar a perna do jogador pode, né? Como o seu Fagner já fez. O Diego Ribas também, que teve o seu tornozelo quebrado. Tudo isso pode, é tranquilo. No máximo, você toma um cartãozinho amarelo. No caso do Fagner, nem amarelo. Agora, levantar a plaquinha, comemorar com a torcida. Não pode, nada disso não pode. Cara, sinceramente, eu não sei vocês, mas eu já tô achando que isso é perseguição com o Gabigol, tá? É perseguição com o Gabigol e com o Flamengo, infelizmente. Mas, a gente tá aqui pra passar a notícia pra vocês. Galera, vamos lá falar aqui já da provável escalação, que eu quero ver se vocês vão gostar da escalação, pra gente falar aí dos jogos do Flamengo que foram adiados aí. O Flamengo teve três jogos remanejados aí. Vou explicar pra vocês o porquê, tá? A provável escalação, o Flamengo deve ir a campo com o Diego Alves, Léo Pereira e Rodrigo Caio na zaga. Na lateral direita, como eu falei, João Lucas, Felipe Luiz na esquerda, Gerson e Willi Araúm, na cabeça de área. Dei a rasqueta no meio. Na ponta direita, Everton Miteiro, o nosso Everton, o motozinho do time aí. Na ponta esquerda, Bruno Henrique no comando do ataque. Ele, Gabigol, homem gol, que inclusive postou uma foto com o baixinho Romário. Então, tô confiante que ele vai desencantar, Gabigol, que só foi a maior seca da sua carreira. São sete jogos sem marcar gols. Mas, como ele teve do lado do baixinho Romário, com certeza ele vai desencantar. Porque quem lembra do vídeo do Gabigol que viralizou ele ali com o Zico, né? E depois disso foi só alegria, ganhou títulos, artilheiro. Agora com o Romário. Então, esperamos que essa foto aí dê sorte pra ele. Comenta aí se você tá confiante que o Gabigol vai desencantar. Galera, é o seguinte, vamos lá. Flamengo teve aí três jogos remanejados, né? Um deles, né, que eu quero destacar aqui, é Flamengo e Goiás, que tava marcado pro dia 20 do mês que vem, 20 de setembro. Esse jogo foi cancelado, essa data aí vai ser remanejado pra uma nova data. Ainda não tem uma nova data pra realização desse jogo. Tudo porque o Flamengo joga no dia 17 e no dia 22 pela Libertadores. E o jogo contra o Goiás seria no dia 20. Ou seja, o Flamengo estaria viajando pra disputar Libertadores e no espaço de cinco dias ter um jogo no meio. Não dá, né? Simplesmente é surreal. Então, muito bom essa questão desse jogo aí ter sido adiado. Agora tem outros dois jogos que foram aí remanejados pela CBF. A pedido da TV Globo, quero deixar bem claro aqui, foi a TV Globo quem pediu remanejamento desses jogos aí. Eu vou explicar pra vocês. O primeiro jogo, eu quero citar aqui, é contra o Bahia. Que seria, a princípio, no dia 3 de setembro, às 7h15 da noite. Ele foi antecipado para o dia 2 de setembro, um dia antes, às 20h30. Aí mudou o horário também. Esses jogos serão no Premier, não em TV aberta, tá? E o outro jogo também, entre Flamengo e Fortaleza, que a princípio seria no dia 6 de setembro, às 18h. Esse jogo foi antecipado, também foi antecipado, para o dia 5 de setembro, às 17h, às 5h da tarde. Todos esses jogos aqui que eu citei pra vocês serão no Premier. Não é jogo de TV aberta, não, tá? É Premier, a Globo preferiu ali, por causa de horário, grade dela no Premier, enfim. Preferiu antecipar, pediu a CBF, a CBF acatou. Então, o Flamengo teve esses jogos aí remanejados. Fazer o quê, né? A gente está na mão da TV Globo. O importante é o Flamengo entrar em campo, jogar e vencer acima de tudo. Vamos lá, galera. Mandar aquele salve, aquele alô agora aqui, pra toda essa rapaziada que vem comentando aí nos vídeos, né? Peço a você também que comentem bastante aí. Deixe seu like no vídeo, compartilha pra ajudar o crescimento do canal. E, é claro, se você não tem por onde assistir esse jogo aí, Flamengo e Grêmio, hoje, 7h15 da noite, fica ligado aqui no canal, que você não vai perder. Valeu? Mandar um abraço aí, então, pra galera que comentou no último vídeo. Vamos lá. Mandar um abraço aqui pro Wellington Souza, tá sempre comentando aí. Renato Rodrigues também comentou aqui. O Isaac Ferreira, valeu, Isaac. Tamo junto. João Bosco, sempre comenta aí, parceiro fechamento. Elmo Oliveira também. Gabriel Silva, valeu, Gabriel. Tamo junto. É isso aí. Luiz Eduardo, deixa eu ver quem mais comentou aqui. Nelson Madureira, valeu, Nelson. Tamo junto. Aparecida de Moraes, aquele abraço. Luiz Terqueira. Galera, comenta aí o número do seu like. Quero ver quem vai lembrar do número do like aí, valeu? Tamo junto. Ezequiel Martins, valeu, Ezequiel. A Sandra, valeu, Sandra, Sandra. Tamo junto. Enzo Alves. Antônio Fabrício também comentou aqui. Vander Lúcio Pereira, valeu, Vander Lúcio. O Rony, que não tem o sobrenome, mas tá aqui o Rony. Renato Fontes. Ronan Tavares também comentou. Camila Iara, valeu, Camila. Tamo junto. Magno Novo, valeu, Magno. Aquele abraço. Rogério Ferreira, é isso. Kátia Brito, valeu, Kátia. Tamo junto. Deixa eu ver quem mais comentou aqui. Renan Wesley também comentou. Moisés Lima, sempre comentando aí. Show de bola, é o nome dele também, tá aqui. Amélia Tereza Amélia, que é lá de Nilópolis. Tamo junto. Ulisses Machado também, fechamento da antiga. Tamo junto. É isso, galera. Esses foram os comentários aí que a gente separou pra mandar salve aqui. Se você quer salve no próximo vídeo, comente aí bastante. Comenta aí também se você tá confiante pra esse jogo. Não esquece de ativar o sininho aqui pra você não perder nada. Não perder nenhuma informação aqui do mais querido do Brasil. Valeu? Agora eu fui. Saudações, Bruno Negras. Salve o Flamengo sempre. O meu placar hoje é 2x1. Coloca o seu placar aí também. Valeu? Tamo junto, galera. Abraço. Fui. Tchau.